Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, recebi esse Xbox One S do meu amigo Medina. Ele é aqui da cidade de Volta Redonda mesmo. Cara parceirão, cara sangue bom demais da conta, tá? Então ele trouxe esse videogame a mim com o seguinte problema. O videogame fica fazendo um barulho na fonte, né? Fica dando tipo que uns estalinhos e o videogame não liga. Então eu vou ligar pra vocês verem aqui agora. Deixa eu pegar a fonte. Deixa eu conectar aqui, ó. Pronto, conectei na placa e agora vou conectar o cabo da força. Aqui, ó. Deixa eu ligar pra vocês aqui, peraí. Deixa eu ligar a fonte, ó. Liguei. Vocês observam, ó. Fica fazendo um barulho na fonte, tá vendo? Então eu vou desligar antes que piore. Ah, mas antes de desligar, ó, vou tentar ligar o aparelho, ó. Ó, tá vendo, ó. Nada, não liga. Deixa eu desligar a fonte. Pronto, vocês viram então que tem um problema na fonte, né? Que fica zumbindo. Fica fazendo esses barulhozinhos aí. E o videogame não liga. Então vamos tentar arrumar esse videogame. Deixa eu desconectar a fonte de novo aqui. Pronto, desconectei a fonte. Deixar ela de lado. Tirar o cabo HDMI e o HD. Deixa eu colocar a plaquinha de lado. E vamos direto pra fonte do videogame, galera. Bom, eu não vou consertar essa fonte aqui agora no vídeo, não. Pra fazer com que vocês me procurem aí na descrição desse vídeo, vai estar meu telefone. Pra fazer o curso de manutenção em videogame comigo. Assim vocês vão saber como consertar essa fonte. Então eu vou voltar aqui agora com a placa e com a fonte consertada já pra gente fazer o teste. Tá bom? Bom, galerinha. Já consertei a fonte, olha. Essa fonte aqui por ser uma fonte meio que blindada, né? Ela é toda na parte da conexão. É toda na parte do encaixe. Então ela sofreu esse danozinho aqui no plástico. No momento em que eu abri ela, tá? Tá vendo? E eu consertei a fonte. Então vamos fazer o teste aqui agora. Ligando o cabo HDMI. O HD do videogame. Deixar aqui de lado. Vamos ligar agora a fonte no aparelho. Ligar o cabo de força aqui. Vamos ligar a fonte. Pronto, liguei. Bom, galerinha. Vocês viram que não tá fazendo mais aquele barulhinho que estava no início. Então vamos agora ligar o aparelho. Bom, galerinha. Então o aparelho não tá ligando. Tá vendo? A fonte foi consertada e o aparelho não está ligando. Ó. Tá vendo? Só pra vocês terem uma ideia que a fonte foi consertada, eu vou desligar ela aqui da tomada de novo. Ó, desliguei. Tomada aqui. Deixa eu desligar ela aqui da fonte. Deixa eu colocar a plaquinha de lado aqui. Vamos ligar de novo aqui na tomada. Vamos ver se a fonte tá funcionando ou não. Deixa eu colocar aqui de lado. Olha só. Olha, galerinha. Como vocês podem ver, ó. 12 volts. Tá dando sinal de menos ali porque tá invertido aqui a ponteira aqui, tá? Então olha só. A fonte tá consertada. E o videogame não liga ainda. Né? Vamos analisar o que pode ser isso aqui. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu colocar aqui. Tirar o cabo HDMI. Bom, galerinha. Esse videogame aqui, como eu falei com vocês no início, é do meu amigo Medina, né? Ele falou comigo que foi comprado nas lojas americanas, né? O videogame nunca tinha sido aberto. Foi a primeira vez que eu abri o aparelho aqui, né? Que ele relatou pra mim. Bom, como vocês podem ver, sendo um videogame que nunca foi aberto, nunca passou na mão de nenhum técnico, né? Então, eles estão vendendo videogame recondicionado. Porque, veja só. Olha as marcas de solda. Borra de solda. Tem até resíduo de solda. Olha só. Tá vendo, galera? Olha só. Resíduo de fluxo de solda, olha. Não é normal isso numa placa que nunca foi aberta. Olha pra vocês verem os borrões de solda que tem aqui, ó. Tá vendo, ó. E o mais agravante, olha pra vocês verem aqui, ó, no capacitor. Vocês podem notar que eles já foram tirados daqui, ó. Substituídos. Olha só a quantidade de fluxo que sobrou aqui, de sujeira, de fluxo, tá vendo, ó. E não é normal essas borras de solda aqui. Você pode ver que na maioria dos componentes tem, olha só, aqui, ó. Ela é aqui. Como vocês podem ver isso tudo aqui, ó. Então, ou seja, um videogame que nunca foi aberto e saiu diretamente da loja. É uma grande rede aí. As lojas americanas, né. Então, ou seja, como que um videogame lacrado nunca foi aberto vem dessa forma aqui. A única conclusão que eu tenho é que pode ter sido um videogame recondicionado, né. Um videogame que já foi consertado. E o cara que tentou consertar é um porco, né. Porque ele não fez uma solda que preste, uma solda ridícula, tá vendo, ó. Olha só resíduos de borra também aqui no conector. Então, o problema dele é esse aqui, olha. Ele está com curto na linha de 12 volts. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, galera. Aqui no conector da fonte, da alimentação, ele tem um curto-circuito, ó. Tá vendo, ó. Ó. Tem um curto-circuito aqui na fonte. Ó, tá vendo. Então, vamos fazer umas medições aqui agora e ver aonde que está esse curto-circuito. Primeiro passo, vamos medir esses MOSFETs aqui. Vou colocar na... Deixa eu trocar de multímetro, porque eu vou fazer uma medição. E que é uma medição bem precisa, né. Preferência um multímetro True RMS. Pronto. Escala de resistência. Vamos medir aqui agora esses MOSFETs aqui. Vou começar pelo de cima. Olha só, galera. É uma resistência de 36.48. Vamos medir o de baixo. 36.52. Tá ok. Vamos medir o outro aqui, ó. 36.57. Tá ok. Tudo ok. Bom, galerinha. Os MOSFETs estão bons, né. Não tem curto-circuito deles aqui. Vamos medir a entrada da fonte do videogame. Bom, tem uma resistência aqui, ó. Bom, o curto-circuito está nessa área aqui, galera. Vamos ver esses capacitores aqui de cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu medir esses capacitores aqui, ó. Galera, o curto está nesse local. Por quê? Os capacitores estão tudo em curto. Vamos ver aqui, mas esse é outro componente. Olha só. Um curto-circuito. O curto-circuito também está no conector. Vamos ver. Vamos ver aqui na parte de baixo aqui. Bom, agora vamos medir esta área aqui. Porque é estranho. Porque foram mexidos nesses capacitores. Foram mexidos aqui nessa parte de baixo também, né. Olha só as borras feias que estão aqui, ó. Vamos medir e ver se tem mais algum curto aqui em cima aqui. Bom, o capacitor está em curto. Bom, 0,9. 0,9. 10. 0,9. Bom, galerinha. Eu vou tirar esses capacitores daqui porque está uma lambança total aqui, tá. Não estou gostando dessa, desse serviço feito aqui nessa placa, não. Bom, vamos tirar esses capacitores aqui, ó. Região onde está tendo o curto. Eu estou suspeitando deles porque, olha só, como que veio essa placa. Bom, vamos tirar ele aqui, então. Vou tirar ele aqui, ó. Saiu o outro. Vamos tirar esse outro aqui. Prontinho, galera. Tirei o terceiro capacitor. Tirei o terceiro capacitor. Tirei o terceiro capacitor. Bom, galera, eu retirei a solda agora que estava impedindo eu colocar os novos capacitores, né. Deixa eu fazer agora um teste. Deixa eu colocar esses capacitores aqui de lado, ó. Bem aqui de lado. Vamos ver ainda se ainda continua o curto-circuito na placa. Bom, galeninha. O curto-circuito na placa, olha. Peraí, é que é o terra. O curto saiu, olha. Não tem mais curto-circuito na placa, olha. Tá vendo? Não tem. Vamos ver aqui uns capacitores aqui, ó. Olha só. Não tem. Vamos ver o outro aqui. Também não tem mais curto. Não tem mais curto. Vamos medir agora aqueles capacitores que eu tirei da placa. Deixa eu colocar de lado aqui um multímetro. Vou colocar a plaquinha aqui de lado, por enquanto. E vamos colocar eles aqui, os três aqui. Bom, galerinha. Retirados os capacitores, né. Vamos medir eles agora e saber qual deles está com problema. Esse capacitor aqui, eles são de 270 microfares por 16 volts, né. Então vamos usar aqui um capacímetro. Vamos colocar na escala de 2.000 microfares, né. E vamos medir aqui esses capacitores. Bom, vamos ligar aqui o terra. Vamos ver o que está dando isso aqui. Olha só, 270 microfares, está dando 292. Tá bom. Perfeito. Deixa ele aqui de lado. Vamos medir o próximo. Vamos descarregar ele. E vamos medir esse capacitor agora. Bom, galera. Esse capacitor aqui está com problema. Está estragado. Olha só. Está só caindo. E o capacímetro aqui está até em estado maluco, olha aí. Então deixa eu tirar ele aqui. Deixa ele aqui de lado, ó. Deixa eu desligar de novo para zerar qualquer fuga. E ligar de novo. Agora vamos medir esse outro aqui, ó. Vamos descarregar. E vamos ligar e testar ele. Olha só, galera. 288. Está bom. Pode ver que está fixado em uma leitura só. Não está piscando ali o sinal de bateria. Então esse aqui está bom. Vamos colocar aqui do lado desse. E vamos medir de novo esse maluco aqui, ó. Vamos descarregar aqui de novo. Descarreguei. E vamos testar de novo. É, esse camarada está maluco mesmo, ó. E está estragadão mesmo. Bom, então esse capacitor está com problema. Deixa eu colocar ele aqui, ó. De forma que eu não venha misturar ele de novo. Está ali. Vamos procurar um outro capacitor para colocar na placa. O capacitor doidão está ali. E os dois estão aqui ainda. Vamos ver se esse aqui está bom, né. 2.000 micro-fares. Vamos descarregar ele, né. E vamos testar o bichinho. Olha só, capacitor de 270 micro-fares está dando 277. Está bom. Excelente. Então vamos colocar ele aqui de lado e substituir esses capacitores na placa. Deixa eu pegar ele de volta aqui. Bom, galerinha, então vamos lá. Eu vou substituir esses capacitores e vou trocar também essa pasta térmica aqui, ó. Está seca, está vendo? Não está dissipando nada isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu pegar eles aqui. Vou colocar aqui. Vamos soldar o bichinho no local. Deixa eu retirar o resíduo de solda que tem aqui, galera. Então eu limpei e vamos colocar ele aqui. Vamos soldar o próximo, né. Vamos soldar o próximo, né. Vamos soldar o próximo, né. Vamos soldar agora o último capacitor, galera. Vamos soldar o último capacitor, galera. Bom, galerinha, os três capacitores soldados. É claro que eu vou dar um acabamento nessa solda aqui. Vou fazer uma limpeza. Não vou deixar nessas condições que estão aqui, não. Bom, vou dar um acabamento nessa solda aqui, galera. Olha, eu não suporto ver coisa errada, serviço mal feito. Então eu gosto de corrigir. Vou dar um acabamento nelas aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha como ficou, capacitores bem soldados e limpos, não ficou aquela carniça que estava antes, aquele serviço mal feito aí. Agora ficou um serviço apresentável. Bom, agora eu vou tirar essa pasta térmica velha, né, que está seca, fazer um serviço de qualidade para o meu amigo Medina, ele vai ficar satisfeito e vamos testar o aparelho. Olha só, vamos retirar essa pasta térmica velha que estava no local, né, vocês podem ver que está bem seca, olha, bem seca mesmo. Desculpa o barulho, tá galera, porque a minha oficina fica em cima da minha loja e os clientes estão conversando ali com o meu filho, aí às vezes o som chega aqui em cima aqui e atrapalha o serviço aqui. Mas desde já eu peço perdão vocês aí, tá? Olha só, retirei a pasta térmica velha, olha. Vamos fazer uma limpeza nesse processador aí, olha só galera, agora vamos passar um papelzinho aqui, né, e um álcool. Pronto, galerinha, processador limpo, né? Pronto para receber a pasta térmica nova, olha só galerinha, limpei também a parte de baixo, olha, como vocês podem ver, soldei de novo os capacitores e retirei aquela sujeira enorme que estava aqui, tá galera? Olha só, ficou perfeitinho, limpei toda a parte, limpei toda a placa, tá vendo? Limpei toda a placa e agora vamos colocar a pasta térmica nova aqui e testar o aparelho. Bom, galerinha, coloquei o cooler no local, né? Vamos só conferir se ainda permanece o curto-circuito na placa, depois que eu substituí os capacitores. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só galera, sumiu o curto, tá vendo? Ó, ó, viu? Sumiu o curto-circuito. Deixa eu ver agora se o videogame funciona, né? Bom, deu uma geral no aparelho, deixa eu montar ele aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui. Fui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.